O Choro do Bebê Hoje o que pede, Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o Choro do Bebê Hoje o que pede, Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o Choro do Bebê Faraó deu uma ordem pra poder matar Em Miriam, seu irmão, ao observar Na beira do Rio Nilo ela vai vigiar Aonde Moisés iria chegar De repente no Egito vai acontecer Dentro de um cesto vai chegar um bebê Mãe não precisa se preocupar Moisés tá vivo, eu ouvi ele chorar Hoje o que pede, Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o Choro do Bebê Hoje o que pede, Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o Choro do Bebê Hoje o que pede, Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o Choro do Bebê Hoje o que pede, Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o Choro do Bebê Aonde Miriam aprendeu tocar pandeiro Foi dentro da tenda pra barfar o desespero Tem Miriam, tem Miriam aí Eu ouço barulho de tamborim Aonde Miriam aprendeu tocar pandeiro Foi dentro da tenda pra barfar o desespero Tem Miriam, tem Miriam aí Eu ouço barulho de tamborim O que pede, Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o Choro do Bebê O que pede, Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o Choro do Bebê O Choquebede Mãe que és não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê O Choquebede Mãe que és não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê O Choquebede Mãe que és não vai morrer Eu posso ouvir, eu posso ouvir, eu posso ouvir O Choquebede Eu posso ouvir o choro do bebê